Salve, rapaziada! Estamos de volta com as declarações de Yuri Romão. Presidente Yuri Romão, se você não subir pra Série A, tua gestão vai por água abaixo, irmão. Toda a credibilidade que tu tem pela questão da reestruturação do clube administrativamente, financeiramente, conseguiu pagar várias dívidas aí, reduzir dívida e tal, conseguiu fazer reformas estruturais na ilha, conseguiu colocar gramado sintético no CT pra rapaziada da base treinar. A gente vê uma reforma na ilha, além do esporte bar, do restaurante, a gente vê que o trabalho de Yuri Romão na questão administrativa, financeira, é bem feito. Ele tá fazendo das tripas corações, tá se esforçando. Isso aí tá claro, tá líquido pra todo mundo. Não é à toa que, nas últimas eleições, ele ganhou de lavada. A torcida, a esmagadora maioria da torcida, reconhece que o trabalho de Yuri Romão na questão administrativa e financeira do clube é bem executada, é bem feita. Todo mundo reconhece isso aí. Agora, na questão do futebol, na gestão do futebol, é péssima. E se não subir pra Série A desse ano, da B pra A desse ano, vai ser um fiasco, vai ser mais um fracasso na gestão Yuri Romão. Sabe por quê, Yuri? Por causa desse carinha aqui, Augusto Carreiras e também Jorge Andrade. Esse selo vai continuar aqui, enquanto esse cara continuar no esporte, porque ele é um péssimo gestor. Ele é um péssimo profissional pra contratar jogadores de entender de bola, futebol, bola. Contratar jogadores de qualidade, negociar com empresário de jogador e tal. Trazer peças de qualidade pra subir o patamar do esporte. Ele é péssimo. O que é que esse cara continua fazendo aqui no esporte? Qual é o sentido disso? No ano passado, a gente viu as contratações ridículas. Ano passado, a sorte é que o esporte é muito grande. Aí não cai pra Série C, não. Mas o início da montagem do elenco, era a time pra cair pra Série C, irmão. Aquele time era horroroso. Bill, Jada, Sambu, Falou, Raiva Negra. É uma piada, foi um ataque de risos. É um ataque de risos. Então, assim, eu tô pegando todo esse contexto, gente, pra chegar nas declarações de Yuri Romão ontem na Rádio Clube, tá? E aí, todo esse discurso que 90% da torcida aí, todo mundo entende, enaltece o trabalho de Yuri Romão. Todo esse discurso, Yuri, 90% da galera que está a teu favor, metade dessa galera, no mínimo metade, vai abandonar a barca. Não vai te apoiar mais, não, cara. Se tu não subir pra Série A esse ano. E não é só tu, né? Óbvio que não é só sua responsabilidade. É a principal... É o principal responsável, mas não é só você. É claro que não é só Yuri Romão. Tem treinador, tem jogadores, tem diretoria, mas quem é o chefão de tudo isso? É Yuri Romão. Ele é que é responsável por... Jorge Andrade, obrigado, meu irmão. Augusto Carreiras, obrigado, meu irmão. Terminou a temporada. Obrigado pelos péssimos serviços prestados. Vá com Deus, siga seu rumo em outro clube. Aqui, agora, a gente vai profissionalizar o departamento de futebol, trazendo diretores competentes que sabem contratar jogadores de qualidade. Era pra ter acontecido isso. Fizeram? Não. Mantiveram. Os incompetentes de Jorge Andrade e do Augusto Carreiras. São incompetentes. E toda a torcida já sabia disso. Infelizmente. E sabe o que vai acontecer se o esporte subir pra Série A? Eles vão... Yuri Romão vai enaltecer. Olha aí que grande trabalho que Augusto Carreiras fez. Que grande trabalho que Jorge Andrade fez. Eles são ótimos. Cara, o único ponto negativo se o esporte subir pra Série A é esse. Só esse. Jorge Andrade e Augusto Carreiras vai ser colocado quase que um busto na Ilha do Retiro pra eles. Quase que uma estátua. Bota aí. Pô, irmão. Não, eles têm que continuar com a gente porque eles são leais à gestão. Ano passado ele falou isso várias vezes. Eles são leais à gestão. Por isso que eles têm que continuar aqui. Eles são péssimos, cara. Eles podem te afundar, Yuri Romão. Eles. Os caras que são leais à tua gestão. Eles podem aqui afundar o teu barco Titanic. Se o esporte não subir pra Série A esse ano. E não é nenhum cenário impossível o esporte não subir esse ano, não. Não é nenhum cenário impossível. O esporte tá a dois pontos no quinto. Só que o esporte joga uma bola de décimo segundo lugar. Fora de casa, o esporte joga uma bola de décimo sétimo lugar. E a gente analisando a projeção, é uma projeção de subir na última rodada tendo que vencer do Sampaio Corrêa na bacia das almas. Porque com essa bola pequena que os jogadores vêm jogando, por causa das suas contratações ridículas no meio de temporada, faz com que o acesso fique em cheque. Então, assim, irmão, não subir nesse ano. Não subir nesse ano. Eu espero que suba. É terra arrasada na gestão. É isso, irmão. Não tem nenhum torcedor que vai falar, porra, ele é excelente na questão administrativa. Tá, subir pra Série A? Não. A cota de TV de uma Série B pra uma Série A, só de cota de TV ali, um gap de 30, 40 milhões. A mais pro clube, óbvio, né? Subindo pra A. E toda a questão de patrocínio. Pô, orçamento e tal. É outro patamar, gente. Jogar a Série A é outro patamar. Então, assim, numa das Série Bs mais fáceis da história, o esporte tem possibilidade de reais de não subir. E uma Série B, com todo respeito a todos aí, tá? Atlético-Niense, Guarani, Criciúma, Juventude. Aí pega os outros times. Gente, pelo amor de Deus, esses times são times de Série B. Com todo respeito aí a vocês, tá? São times de Série B. O esporte é time de Elite. É time de Série A. Isso aí é um fato. É time que tem muito mais história do que esses outros, com todo respeito a esses outros, todos. Mas essa é a realidade, né, gente? Vamos ser bem sérios aqui também. Não vou pagar de A, não. A história do Juventude é igual a do esporte. A história do Guarani é igual a do esporte. A história do Vitória é igual ao esporte. Mentira. Isso é mentira. Não vou fazer média aqui com nenhum torcida, não. Eu não faço média com ninguém aqui, não. Então, assim, não faço nem média com jogadores do meu clube, nem com meu clube. Quanto mais com clube rival, clube de outros, pelo amor de Deus, né? Então, assim, irmão, tem que subir, tá? Tem que subir. Bom, vamos agora passar para as declarações dele, tá? É o seguinte. Ele começa dizendo o seguinte. Obviamente precisamos ter atitude. Precisamos dar aquele 120% para poder chegar no título ou, quem sabe, no acesso que também tem o mesmo valor. Pata, quadra, migué, isso é discurso de perdedor. Não. O campeão tem o mesmo valor do quarto, o quarto, o terceiro, o segundo tem o mesmo valor do que o primeiro. Isso é mentira, gente. Vamos ser bem cedo. Isso é mentira. Isso nunca foi verdade. Nunca. Isso nunca foi verdade. E ainda mais nessa temporada é que se torna ainda mais uma mentira. Por quê? O primeiro colocado tem vaga na terceira fase da Copa do Brasil, premiação por ser campeão da Série B e já a premiação acumulada da primeira e segunda fase da Copa do Brasil. Irmão, se torcer no campeão da Série B, tu já chega com 10 milhões a mais do que o segundo. Então isso é mentira, gente. Esse discurso de não, o primeiro, o quarto tem o mesmo valor do que o último. Isso é mentira. Mas é aquilo. Passar o discurso para o torcedor para se acostumar que não vai ser campeão. É isso. São metas pequenas para ser campeão. Nunca se tem metas usadas no futebol para, pô, a gente vai brigar por um a mais. Não. Não tem. E não vamos ficar, ah, não, mas ele falou no dia 1º de janeiro que queria chegar na semifinal da Copa do Brasil. Bom, só quem caía nessa pala era louco, né? Pelo amor de Deus, né, gente? O elenco montado foi pífio. É óbvio que não ia chegar em semifinal da Copa do Brasil, campeão da Série B com esse elenco aí, não. É óbvio que não seria. Só quem caía nisso aí é quem não entende de futebol, né? Mas, enfim. Aí vamos continuar. A gente quer estar no ano que vem na elenco do futebol brasileiro. Queremos. Estamos buscando de tudo. De tudo não tá, não. Nós fazemos de tudo para que isso aconteça e tal. Dando as condições necessárias e tal desse presidente aí em entrevista à Rádio Cúbica. O presidente não faz estimativa. O presidente precisa estar junto do elenco, junto da comissão técnica, junto com a diretoria, fazendo o que há de melhor. Provendo ao grupo tudo aquilo que é necessário para que sejam campeões. Se não puder ser campeão, pelo menos o acesso complementou. Ai, ai. Meu Deus do céu, viu? Provendo ao grupo de tudo aquilo que é necessário. Menos qualidade técnica. Menos o jogador para substituir Juba. Menos o meia de qualidade. Menos o centroavante para chegar em julho resolvendo esses problemas. Mas, enfim. Vamos continuar, tá? E vou criticar mesmo. Ah, não. Você tem que falar de coisas bonitas do esporte. Olha aí. Não, irmão. Tem que falar. Tem que cobrar. O momento é de cobrança. E digo mais para vocês, tá? Terminando a Série B. Subindo ou não. Me peçam. Me cobrem aí no chat. Na última live pós-jogo. Então, eu faço um vídeo amanhã pedindo a saída de Jorge Andrade e Augusto Carreiras. Ah, eles vão sair do esporte, é? Porque eles viram o meu vídeo? Não, é óbvio que não. Eu não sou menino. Eu não sou, eita, um alinhado que, eita, olha aí. E o Yuri Romão viu meu vídeo e ele vai demitir algumas carreiras de Jorge Andrade porque eu pedi. É óbvio que não, né, pô? Mas tem que ter aquela pressão da torcida. Porque depois, quando chegar na próxima temporada, vai falar. Ah, aí, tu não falou lá no início do ano. Então, eu tenho que falar. Eu tenho o direito aqui de falar. Até porque vocês me alertam. Ah, fala aí. Aí eu falo. Bom, vamos complementar. O que a gente precisa fazer é ter atitude. Isso a gente tem cobrado aos atletas. Cobrado da comissão técnica. A gente começou muito bem o primeiro semestre, mas houve uma acelação natural. Se você for olhar, a gente teve o cuidado de olhar as temporadas passadas. Normalmente, nos últimos meses, a nossa equipe sempre oscila. Talvez em função até do primeiro semestre muito puxado, destacou o Yuri Romão. No final, ele diz o seguinte, tá? Enfim, agora é hora de juntar todas as forças. Até o final, nós temos aí sete partidos pela frente. É juntar todas as forças para a gente conseguir o tão sonhado objetivo de participar da elite do futebol brasileiro de 2024, tá? Fundamentalmente, o ponto de corte aumentou, porque o campeonato embolou. Eu não concordo com o que se diz que é a Série B mais fácil de ser conquistada. É sim, é a mais fácil de ser conquistada. Série B fraquíssima. Fraquíssima. Só ia pegar os concorrentes aí, gente. Só ia pegar os concorrentes. Só ia analisar o que esses caras têm aí, ó. É fraquíssima, gente. Essa Série B aí, se é... Pronto, se é no ano passado, o esporte seria décimo. Décimo não, porque o esporte é muito grande, pô. O esporte é muito grande. O esporte não é décimo em Série B, não. Mas o esporte não ia subir. Mais um ano que não ia subir. Não ia subir. Não vai subir. Se a Série B tivesse dois times grandes, a gente não ia subir, não. Só que só tem o esporte grande na Série B, né? Bom, vamos complementar. Bom, haja vista que hoje, se a gente dá uma olhada na tabela, nós temos oito equipos que podem ser campeãs. Finalizou. E isso aí mostra exatamente o quão nivelado por baixo tem essa Série B. É a Série B mais fraca e equilibrada por baixo, que eu já acompanhei. Não tem nenhum clube grande a não ser o esporte, hein? Não tem o Vasco, não tem o Grêmio, não tem o Cruzeiro. Ou até mesmo o Bahia, que é do mesmo patamar do esporte. Não tem um Bahia. Não, só tem o esporte igual. Só tem o esporte aqui. Só bastava contratar jogadores de qualidade. Não contrataram. Paciência, né? No meio da janela. Que era pra resolver nossos problemas, não contrataram. E a hora de demitir a Anderson, tá passando também, viu? Se perder de juventude, é rua. É rua. Bom, mas enfim. É isso, tá, gente? Só pra passar a declaração aí de Yuri e pegar todo esse contexto. Porque é um pensamento pequeno dessa diretoria de futebol, infelizmente. Bom, eu tô torcendo pra que a gente seja campeão. Não acredito nem um pingo nisso. Já venho falando pra vocês faz um mês. Dá, dá. A matemática mostra que dá. Confronto e tal. Tudo isso dá. Você olha pra tabela e fala, pô, dá. Mas com essa bolinha pequena, com essa falta de elenco, com essa falta de repertório do treinador, com essa falta de ambição da diretoria do presidente, é óbvio que não vai dar. Bom, é isso, gente. Tamo junto. Abraço aí pra todo mundo. A gente volta aí mais tarde. Já, já tem Criciúma. Chegamos no ponto de ter que secar o Criciúma. Ah, tem que secar, irmão. É isso. A projeção tem que estar o mais baixo possível. Secar. Não tem pra onde. É isso. Esse virou o nosso papel. Sexta-feira, nove e meia da noite, secar o Criciúma contra a Chape. E eu vou secar mesmo. Ah, você não tem que secar, não, irmão. Eu vou. Eu vou. Eu vou tentar aqui. Vai dar alguma coisa? Não, mas eu vou tentar. Tamo, gente. Abraço aí pra todo mundo. Valeu.